Jesus Nazareno Pregado na cruz Coberto de sangue Seu rosto ficou Seu rosto cetrinho Qual anjo divino Coroa de espinho O povo lhe deu Elohim, Elohim Deus meu, Deus meu Lamar Sabatã E por que me desaparaste? Clamava o Pai O divino Jesus O bom Redentor De novo clamou Sem forças Mãe Jesus recusou O bom Redentor O bom Redentor De novo clamou Sem forças Sem forças O mestre O mestre expirou A luz A luz Oh Filho de Deus Oh Filho de Deus Abatã E por que me desaparaste Clamava o Pai Oh Filho de Deus Oh Filho de Deus Oh Filho de Deus De novo De novo De novo clamou Sem forças Ganou Oh Filho de Deus Um Estrecito 会 Um Estrecito Legenda Adriana Zanotto